A água está igual mais vez que da outra vez, eu sei, eu vi uma pergunta, tem? A água está igual mais vez, que da outra vez. Não, não, e ele não cai também não, balança a ele aqui, está firme igual. A água está forte aqui, tá? Palmeiras, olha lá, faltou uma chave, a água está por cima dos bancos, 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 está por cima dos bancos. Vamos lá, quando você é uma hora, está no secante, para sair do lado da hora, está tudo bem, meu irmão. Aí, olha 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 aí. Olha aí, que lindo aqui, olha. Vamos lá, cadê o seu junto, meu Deus? Fazer o quê? Ah, você quer que filma pra lá, pra ver o negócio da cantidade? Ah, tu vai arrancar ela, alguém? Esperar, bicho, ficou tão satiado aqui. Vai guardar ela pra passar a casa aí, que não falou, né? Vem, irmão. Vem, irmão. Sim. Vem, irmão. Vem. Vem, irmão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.